o canal sinuque do recanto direto ari e pará gravando a partir daqui entre ari e pará aqui no monjolo 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 ari e pará ari e pará não erra nenhuma é o canal sinuque do recanto aqui monjolo os dois são bons rapaz é pedreira ó o canal sinuque do recanto o canal sinuque do recanto a partir daqui ari e pará ari e ari e ari e dançou é o canal sinuque do recanto tá enrolado pará o homem é perigoso é o homem é perigoso ari e 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 Obrigado.